A presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo nas datas entre parênteses. O ofício da senhora Rejana Sueli de Sena, advogada da Expresso Gardena, prestando informações relativo ao requerimento 1319-2019, de 3 de outubro de 2019. O ofício do senhor Dante de Matos, diretor-presidente da Codemig, prestando informações relativo ao requerimento 1912-1913-1991-2019. O ofício do senhor Marco Antônio Territo de Barro, superintendente da Quarta Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, prestando informações relativo ao requerimento 1916-2019, de agosto de 2019. O ofício do senhor Ivan Furlan Falcone, gerente do projeto do Ministério da Infraestrutura, prestando informações relativo ao requerimento 1917-2019. O ofício do senhor Rodrigo Gonçalves, gerente de operações da Companhia de Concessão, rodoviária e juiz de fora, prestando informações relativo ao requerimento 1918-2019. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativo ao requerimento 2151-2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que é cumprindo a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 2609-2019, que requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem, DR, pedido de providência para instalação de radar de velocidade ao quebra-mola da MG 280, no sentido Paulo Cândido Aviçosa, próxima à entrada da Comunidade do Marreco, de autoria do deputado Betão. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que é cumprindo o recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos, deputado... Requerimento 1455, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3590, de 2019, de autoria do deputado Celinho Citrossel. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3623, de autoria do deputado Celinho Citrossel. Deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3628, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3677, de autoria do deputado Marquinhos Lemos. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3778, de autoria do deputado Douglas Melo. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4083, requer, anunciando o artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação da rodovia MGC 479, no trecho de Chapada Gaúcha, a januária, de autoria do deputado Arlen Santiago. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior aprovação. Requerimento 3.948, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Governo, pedido de providência para recapiamento da pista do aeroporto regional do Vale do Aço, de autoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3.967, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhada à agência ANTT, pedido de providência para ser realizado estudo dos valores de arrecadação do pedágio da BR-381 Sul e a viabilidade de parte da arrecadação ser aplicada nas obras da BR-381, de autoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3.968, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhada à ANTT, pedido de providência para quem envia a esta comissão os anteprojetos de duplicação da BR-381, barra 262, feitos pela concessão. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3.969, requer, anunciando o artigo 103, a ANTT, pedido de providência para o estudo para o emprego de parcerias público-privada na duplicação da BR-381, de autoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3.970, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhada à ANTT, pedido de providência para que forneça cópia da memória de cálculo que se der a origem à proposta de valor dos pedágios serem cobrados na concessão da BR-381, barra 262. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3.971, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhada à ANTT, pedido de providência para o estudo que garanta recursos do governo federal para a duplicação dos trechos mais críticos da BR-381, de Sabará, João Molevade. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3.972, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência para que forneça os valores propostos para a pedagem da BR-381, os estudos técnicos, econômicos, financeiros e ambientais do trecho norte da BR-381, constante do projeto de ampliação de capacidade e modernização da ligação rodoviária entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3.973, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência para que seja encaminhado cópias do estudo de viabilidade técnica e econômica da duplicação da BR-381, trecho Governador Valadares, Belo Horizonte, iniciado em 2004 e finalizado em 2014, intitulado Estudo Técnico, Econômico, Financeiro e Ambientais, do trecho norte da BR-381, que liga a rodoviária entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3974, requer, anunciando o artigo 103, seja encaminhado à NTT, pedido de providência para que seja apresentado o valor a ser abatido dentro do orçamento da duplicação da BR-381, tendo em vista as obras dos lotes 3, 3.1 e 7. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3975, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao departamento DENIT, pedido de providência para que sejam apresentados os valores de investimentos realizados nos lotes 3, 3.1 e 7 da BR-381. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3976, requer, no sentido do artigo 103, seja encaminhado à NTT, pedido de providência para que realize estudo para antecipar a renovação da concessão da BR-381 Sul, com vista a oferir recursos a serem investidos na duplicação do trecho norte da BR-381 e, assim, reduzir os custos de predágio. Diretoria do deputado Céline Citrocel. Requerimento 3994, requer, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater os avanços promovidos pela empresa Gardena diante dos compromissos assumidos em audiência anterior, na qual restou deliberado o prazo de 120 dias para nova análise dos quadros de serviço, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento 3998, requer, nos termos do artigo, que seja encaminhada à operadora Vivo, pedido de explicação sobre problemas que a população de Montes Claros está enfrentando com relação à telefonia móvel. De autoria do deputado Carlos Pimenta. Requerimento 4.060, requer, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a situação da rodovia MG446, que liga a cidade de Alpinópolis e Nova Resende, passando pelo distrito de Petúnia. Na necessidade de sua pavimentação, de autoria, deputado professor Cleito. Requerimento 4.071, requer, nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura, pedido de providência para que seja realizado o asfaltamento da rodovia MG402, do 3, que liga os municípios de Pintópolis e Urucuia. De autoria do deputado Gil Pereira. Requerimento 440, requer, nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Seplag, pedido de providência para o povoado de São José do Taquarau, do município de Inhapim, seja incorporado ao programa Aluminas, garantido, assim, acesso à telefonia. De autoria, deputado Celíncio Trocel. Requerimento 4.114, requer, nos termos do artigo 103, seja encaminhado o DENIT, pedido de providência que seja construído trevo de acesso na Avenida Presidente de Vecês Lau Bras, ao casal do município de Poços de Caldas, trecho de acesso aos loteamentos, armados de chácaras, Poços de Caldas e Pacto Pim, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Muito obrigado. 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 as respostas que chegaram, as que não chegaram, e, pelo menos, isso aí. Requerimento em comissão, requer que seja informado ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão do secretário de Estado de Estrutura e Mobilidade, relativo ao 2º quadro de IBES 2019, entendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.